Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, e aí beleza? Beleza? Tamo por cá pessoal, que dia é hoje, que horas são? Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2021, estamos aqui em Parnamirim, a famosa Parnamoscou, e são 11 horas e 20 minutos, repita, 11 horas e 20 minutos, e tamo junto pessoal, um alôzão pra galera nova que tá chegando, pra galera que já tá com a gente, esse é o primeiro vídeo de 2022, feliz e abençoado 2022 pra todos vocês, e tamo junto aí pra fazer esse vídeo aí, tô vindo aqui da cidade de São José de Mipibu, mas como eu já tenho vídeo lá em São José, pra não ficar uma coisa mais repetitiva, né? Aí eu resolvi só gravar quando estivesse aqui em Parnamirim, ah, mas já tem muito vídeo em Parnamirim também, é verdade, mas a gente vai fazer um trajeto um pouquinho diferente aqui, ó, nós vamos acessar, estamos aqui no bairro Jockey Club, aqui é Jockey Club, aqui tá chegando aqui no Jockey Club, acho que é Jockey Club, bom, aqui é o condomínio Jockey Club, né? É, e nós vamos acessar ali a BR-304, vocês vão comigo, é... e a gente vai conversando nesse primeiro vídeo de 2022. É isso aí, tá calor, gente, tá calor aqui em Natal, de Parnamirim, olha, vocês não tem nem ideia, fui ali concluir a minha habilitação, né, graças a eles, resolvi o meu problema da minha habilitação, da renovar, na semana passada tem um vídeo aí que eu mostrei que eu fui lá pra São José, renovar lá, é... só que aí eu não consegui concluir com sucesso, porque tiveram, as pessoas estavam com gripe, estavam gripadas, né, as pessoas estavam com gripe e aí tava, o pessoal tava de atestado e hoje, agora eu tô habilitado, é habilitado, né, então quem tava dirigindo era o Rodrigo, meu filho, e hoje eu estou reabilitado aí pra poder dirigir, beleza, pessoal? Eu já tenho habilitação há 35 anos, é? 2005? Não, 1985, faz as contas aí. Rodrigo tá aqui comigo, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Rodrigo é que é o cara da matemática, diz aí. Uma coisa que eu vi interessante ali agora, foi um vagão de trem em cima de um caminhão sendo levado. Olha, eu não vi, mas gravou aí? Não gravou porque ficou pra trás, assim. Ah, se você tivesse falado, rapaz... Passou na BR, um vagão de trem, cara. Ah, passou na BR. Passou na BR. Olha só, um vagão de trem sendo levado numa carreta, né? Em cima do caminhão. Rapaz... Na plataforma. Meu Deus, se tivesse visto, mas tava longe, né? Tava longe. Tava longe. É, a novidade... Rapaz, olha, é o seguinte, você só vê certas coisas em Panamirim, viu? Aqui em Panamirim você vê tudo e mais um pouco. Aqui tem de tudo. Aqui a segunda... A cidade que mais cresce no Rio Grande do Norte é Panamirim, né? Tá chegando aí logo, logo, talvez vai ser a segunda... Ainda não é, pessoal. O pessoal falou que Panamirim ainda não é a segunda maior cidade do estado. Ainda é Mossoró, né? Mas caminha passos largos pra se tornar, né? A segunda maior cidade do estado, né? A segunda mais populosa, né? Beleza, pessoal? Então, saí aqui do Jockey Club. Tô aqui, pode entrar ali, ó. Acessar ali a BR-304. Certo? Pra vocês aí. Acessar aqui a BR-304. E vocês tão junto comigo aí. E o clenque-clenque, melhorou? É, tamo mexendo. Eu mexi, vou ali agora ali. Quebra a porta, eu dei uma mexidinha e já... Agora eu vou lá aí. Quebra a porta e o outro menino ali pra dar uma ajeitada nessa porta. Ela vai ficar show. Mas já diminuiu, acho que mais um pouco. Entendeu? E agora, vambora. Vamos acessando aqui a BR-304 com vocês. Deixa o caminhão passar aí. E aí, Wi-Fi? E aí, pessoal? Tamo trabalhando aí pra novos planos e projetos para 2022. Né? Os novos projetos de trabalho aí pra 2022. Deixa aqui mais um pouquinho. Pronto. Novos projetos de trabalho pra 2022. E... Aguarda aí que vem novidade, hein? Vem muita novidade. E aproveitamos agora, trocamos o óleo do Rodinha. Trocado o óleo. E vambora. Tamo junto aí. Aí, pessoal. BR-304. Agora nós estamos acessando aqui, ó. Aqui à direita você vai pra Panamirim, aqui pro centro. E aqui eu tô acessando agora através desse viaduto aqui. É o viaduto de Panamirim. Tô acessando aqui a BR-101. É! BR-101. Começa lá em Touros, no Marco Zero. Tem vídeo no canal, pessoal. Marco Zero, em Touros. A BR-101. E vocês gostam de vídeo de praia, né? É... E tal. A gente vai planejar uma nova... Deixa pra lá. Não posso falar, não. Eu vou dar spoiler, não. Vou falar a raiz da minha filha. Não pode dar spoiler, pai. Não pode falar, não. A gente tem que ficar pianinho. Mas vocês, em breve, vão ter novidades aí muito interessantes no canal. Esse ano, se Deus nos permite, a gente vai gravar aí. Lembra que no final de 2020, eu falava, ó, 2021 veio novidade. E veio. Eu vou falar a novidade. A gente gravou mais lugares que a gente ficava... 2020 era mais só Natal, Natal, né? 2021 nós andamos toda a região metropolitana das cidades, a região metropolitana do Natal. Andamos bastante cidades no interior, praias. Fizemos um percurso aí bem grande aí com vocês. É um itinerário legal, né? E agora pra 2022 é andar pelo nosso RN aí, né? Nosso RN querido. É. Tem que ficar ligado, pessoal. Tô aqui dirigindo, mas tem que ficar ligado. O cara encostou aqui o carro, né? Encostou. Aí não passava e tal e tal. Então assim, pode brincar não. Você que tá vindo pra Natal, é uma cidade linda, maravilhosa, curta, aproveita e se divirta, mas tem que tá ligado o tempo todo. Você não pode dar bobo. Natal, pessoal, é uma cidade grande. Não é uma megalópole do tamanho do Rio, São Paulo, né? Belo Horizonte, mas é uma cidade grande, né? Tem a sua região metropolitana. Então, as pessoas me perguntam muito sobre essa situação de morar em Natal. Como é morar? Se é seguro? Se não é seguro? Eu sempre respondo o seguinte. Natal segue a média nacional, todas as capitais do Brasil e suas regiões metropolitanas. Natal é uma cidade grande, com uma região metropolitana extremamente populosa, que cresce como Parnamirim. Parnamirim é, já estamos aqui, nós vamos atravessar, transpor o limite de município. E meu amigo, eu esqueci, tomo de toda vida, ele tem plena razão. Era pra ser aqui, Natal, era pra ser o contrário. Mas que eu acho que agora é consertado, não sei. A faixa tá errada, a placa ali. Certo? Então assim, é... Aqui já estamos em Natal. Começamos ali o limite de município. Já estamos em Natal. Certo? E a galera tá trabalhando aí, ó. A prefeitura tá trabalhando aí, limpando a cidade, né? Meio feio os canteiros. Vou com vocês até um pouquinho mais ali. Pra gente ir conversando, batendo esse papo. É um vídeo que só pra gente bater um papo, o primeiro vídeo do ano, Então, vou retornar por aqui. Pessoal, ah, mas você tem um vídeo igualzinho a esse aí. É, tem, né? Eu digo, pai, o último dos vídeos aí, né? Praticamente, né? Vai dar. Ah, mas... Eu acho que o que importa é a gente conversar, né? Para ter um papo. Se preparar, pessoal. Se prepara aí. Esse é o primeiro vídeo do ano. E eu procuro não ficar repetindo vídeos locais. Eu procuro sempre gravar em locais diferentes. Né? Mas... Tudo tem sua hora, né? Então, eita. O clec-clec botou aí de novo. Mas vai parar. Já fomos ali. Já sabemos o que é. Tem que comprar uma pecinha ali, que é um... Pra acabar com esse clec-clec. Vou comprar a peça agora pra colocar. Vambora. É isso aí, galerinha. Malopo, meu amigo Marcos Ramos. Marcos Ramos na BR. Tá aqui na terrinha. Tá aqui no Nordeste. Valeu, meu irmão. Se Deus quiser, a gente se encontra aí. Pra galera do canal Marcos Ramos na BR aí, ó. Beleza? Vambora. Eita, que calorzão. Pessoal, olha. Olha, eu saí hoje cedinho de casa. Mal tomei café. Parei. Fui tentar parar ali pra fazer um lanche. Comi ali só um salgadinho, né, Rodrigo? Um suco ali. Tomamos um salgadinho. Hoje foi... Hoje foi... Eu não gosto de dizer essa palavra. Hoje foi punk. Mas hoje foi... Foi show. Deus tem nos dado assim, graças a Deus, bastante movimento. Tem bastante movimento. Bastante coisa pra fazer. E aí hoje saí cedo pra essa questão da regularização da carteira. Da reabilitar a minha carteira. Pra concluir, né? Pegar lá. Aí eu recebo ela, né? Já tô com ela na... No aplicativo, né? Digital, né? Pra ficar rodando, né? Dirigindo. Se eu for parado aí numa blitz. Já pensou? Eu sou parado numa blitz aí. Rapaz, Robson na roda do sol. Foi parado com a carteira irregular. Olá. Ah, fui credo, né? Como diz pra ver aqui, pô, né? Ah, fui credo. É perigoso? Aí vai ficar perigoso, né? Aí eu tava evitando o pessoal de gravar isso aí, né? E o Rodrigo é quem tava dirigindo aí pra mim. A raíça. A raíça. Porque eu não tava... Eu sou parado. Aí tem um adesivo no carro. Aí o cara diz, ei, alguém me conhece. Ele diz, eita, pô, o cara ainda todo certinho nos vídeos dele. Mas, ó, tava errado, ó. Eita, que paciência de Jesus. É isso aí. Bora. Olha, o carro tá cheio de garrafa dentro do carro. Acho que ele tá com medo de quebrar as garrafas. Eita, meu Deus, Jesus. Tenha paciência, senhor. Me dê paciência. É bom demais, né? Não, galera? Eu sou um cara tranquilo de não parar no trânsito. Eu só sou chato. Mas sou tranquilo. É... É isso aí, pessoal. Aí já é o que o povo tava falando. Já pensou? Eu tô errado. Tu é doido, hein? Deus me livre. Tu é doido, como diz pra mim o Rodrigo Nogueira, do canal Roda do Nordeste. Tu é doido. Alôzão pra Rodrigo Nogueira. Parceiraço. Show de bola, meu irmão. Tamo junto aí. É isso aí, pessoal. Tô chegando em casa. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2022. Vocês querem vídeo com a câmera na cabeça, né? Vocês me pediram, né? Vai ter, pessoal. Vai ter. Tenha calma aí que vai ter. É que esse aí foi só pra deixar o registrozinho. Na nossa chegada de 2022. E vocês estão comigo e eu tô com vocês. Vamos encerrar o vídeo. Chegando aqui em casa. Agora que eu vou almoçar. Aproveitar pra almoçar, descansar um pouquinho e vamos de novo. Meu filho, a coisa maravilhosa de Deus, cara. Deus é maravilhoso. Vamos encerrar o vídeo com... Vamos encerrar o vídeo com o nosso Salmo 23. Bora, pessoal. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Pessoal, fique na graça e na paz de Deus. Um 2022 de muita paz, muita luz e muitas bênçãos e saúde e prosperidade pra todos nós. Fui.